Dicofe, Produções, MJ, Empreendimentos NR Divulgações, o Moral de Conquista Lado da cama já estava ocupado E aí já era Como é que cancela? Como é que cancela? Pra que digitou o número do amor da sua vida E quase faltou com aquela voz conhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Pra que digitou o número do amor da sua vida E quase faltou com aquela voz conhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Coruja, gravações Mário Marrone, show É pra bebê chorando, viu? Como é que cancela? Aquela ligação Que me deixou sequela Logo que atendeu eu perdi a razão Não era sua voz e eu vi do outro lado Logo percebi seu novo namoro Do outro lado da cama Já estava ocupado E aí já era Como é que cancela? Como é que cancela? Pra que digitou o número do amor da sua vida E quase faltou com aquela voz conhecida Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Agora sou eu Pra que digitou o número do amor da sua vida E quase faltou com aquela voz conhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu A vida dela É pra que digitou o número do amor da sua vida Mário Marrone, show! É pra beber e chorar, viu? NR Divulgações, o mural de conquista Não me mande nenhum papo Não ligue mais pra mim Que eu não tô afim Que eu não tô afim Que mandou me esnopar e me humilhar Agora é o fim Agora é o fim Então vaza, pegue seu caminho e vaza Pegue seu destino e vaza Pegue seu orgulho e guarde pra você Então vaza, pegue seu caminho e vaza Pegue seu destino e vaza Pegue seu orgulho e guarde pra você Eu não quero perder tempo com você A casa caiu, você me iludiu Quantas vezes eu te falei Quantas vezes te falei pra conversar sobre nós dois Você vem aí, riu de mim Agora é o fim, agora é o fim Então vaza, pegue seu caminho e vaza Pegue seu destino e vaza Pegue seu orgulho e guarde pra você Então vaza, pegue seu caminho e vaza Então vaza, pegue seu destino e vaza Pegue seu orgulho e guarde pra você Então vaza, pegue seu orgulho e guarde pra você Então vaza, pegue seu orgulho e guarde pra você Eu não quero perder tempo com você Eu não quero perder tempo com você Então vaza Ticofe Produções MJ Empredimentos MR Divulgações O Moral de Conquista Você maltratou meu coração Me deixou na solidão Desfez do meu amor E agora você me liga Pra saber da minha vida Pra saber como eu estou Eu tô no trigésimo copo de cerveja Acumulei tantas garrafas Acumulei tantas garrafas sobre a mesa Tô procurando um alento pro meu coração E vou repetir a dose Por causa dessa paixão Eu lembro dos outros momentos de amor Aquele dia em que você me deixou Eu não sei mais Eu não sei mais o que é que eu faço pro meu coração Para despedir tanto a dor O que é que eu posso fazer Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Para esquecer de você Eu vou beber 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 Para esquecer de você Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Para esquecer de você Coruja Gravações De cofre Produções MJ Empregimento NR Divulgações O Moral de Conquista Mário Marrone Show É pra beber Chora Como posso Esquecer Aquele detalhe O seu vestido É E a flor No seu cabelo Lindo E a flor Fiquei Fiquei Feliz Mais uma vez Deu seu contato E escrito Afim Num guadaná Lá Alegria Me tomou Não parei Mas de dançar E você E foi embora, foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou seu número, o único contato Lembranças que ficou, seu nome e o recado Me desesperei, fui atrás, não encontrei Saí, fui pagar a conta E mais uma vez, o destino nos apronta Quem é você, pra dizer o que diz por aí? Pra julgar o que sinto do fundo do meu coração É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe, não sabe de mim Diz que não ligo pro meu sentimento E aí, diz que não presto a todo momento Por aí, o que é que eu vou fazer? Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora Se te espera e só você não vê O grande amor que sinto por você Por você MR Divulgações O Moral de Conquista Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você O seu namorado tá me ameaçando Disse que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já está perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra te passar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro, mas chega de namoro Espanhito Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Larga esse cara agora pra ficar comigo Ou deixa ela pra viver junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora que você tá decidida Se entregando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz meu bem não tem uma saída Acenda, escute um pouco e me dê E sei que o povo comenta A nossa separação, amor É fato Tanto sofrendo calar Escuta o meu desabaz Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Turma, cor do rei de sangue azul Cola, cor do rei de sangue azul Cola, cor do rei de sangue azul Bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor me é como Bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Nosso amor me é como Bilu, bilu, bilu 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 Dicofe Produções MJ e Fred Mendes NR Divulgações O Moral de Conquista Olha nós aí Coração magoado Pensado outra vez Cada um pro seu lado Agora estamos eles E que vai vender Em nome desse amor É fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despreteca Para os corações dividir Pra todos os casais que viam E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que tão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Coruja Gravações Olha nós aí Coração magoado Coração magoado Tô sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora estamos eles E quem vai vender Em nome desse amor É fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despreteca Para os corações dividir Para todos os casais que viam E amores mal resolvidos E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que tão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra despreteca Para os corações dividir Para todos os casais que viam E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que tão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Dicofe Produções Mário Marroni Show É pra bebê chorando, viu? MR Divulgações O Moral de Conquista Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não vai Tô sentindo você constante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais por um instante Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Que pra você eu sou insignificante Termina comigo antes E resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Que pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Coruja, gravações Mário Marrone Show É pra bebê show NR Divulgações O Mural de Conquista Sei que já é tarde, tô aproveitando as últimas horas Aqui neste bar Não posso voltar pra cá Se hoje eu ver ela com aquele cara Posso até me matar Há pouco tempo estamos sem reparar Fui morar no terra e ela ficou no primeiro andar E o marro descia a escada Ela já foi fora do meu lugar Se ela não voltar Eu tomo um chupinho Eu tomo o chupinho, eu tomo o chupinho Se ela não voltar Eu tomo um chumpinho, eu tomo um chumpinho, se ela não voltar Eu tomo um chumpinho, eu tomo um chumpinho, eu tomo um chumpinho, se ela não voltar Eu tomo um chumpinho, eu tomo um chumpinho, eu tomo um chumpinho Coruja, gravações Há pouco tempo estamos preparados Fui morar no terra e ela ficou no primeiro andar E não desci as escadas Ela já pôs outro em meu lugar Se ela não voltar Eu tomo chupinho, eu tomo chupinho Eu tomo chupinho, se ela não voltar Eu tomo chupinho, eu tomo chupinho Eu tomo chupinho, se ela não voltar Eu tomo chupinho, eu tomo chupinho Eu tomo chupinho, se ela não voltar Eu tomo chupinho, eu tomo chupinho Eu tomo chupinho Mário Marrone, show! É pra beber e chorar, viu? NR Divulgações, o moral de conquista Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa tua insegurança tá criando entre a gente uma vontade Não quero se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entenda, ele te faz sofrer, mas por favor não me compara Tá com trauma, devia entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa tua insegurança tá criando entre a gente uma vontade Não quero se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entenda, ele te faz sofrer, mas por favor não me compara Ele é ele, eu sou eu Tá com trauma, devia entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Tá com trauma, devia entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu NR Divulgações, o moral de conquista Oh, sofrência Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu